O mercado do audiovisual brasileiro cresceu muito nos últimos anos com a produção de uma quantidade maior de séries e até de novelas para as plataformas digitais. Se há alguns anos as emissoras de TV concentravam os estúdios no Brasil, atualmente a realidade é outra. As produtoras investiram em espaços e há um bom tempo realizam projetos muito longe das emissoras de TV. Ídolos, por exemplo, foi gravado fora da Record, nos estúdios da Quanta, aqui em São Paulo. Recentemente foi inaugurado mais um complexo de estúdios em São Paulo. É o Banjai Studios, do mesmo grupo da Indemol. São 60 mil metros quadrados de área, com três estúdios e espaços para depósitos de cenografia e apoio à produção. São três estúdios, um com 1.094 metros quadrados, outro com 3.434 metros quadrados e o maior com 6.383 metros quadrados. O NG4 da TV Globo, por exemplo, tem 26 mil metros quadrados para um complexo de três estúdios modernos. E aqui em São Paulo, o principal concorrente do Banjai tem o maior estúdio com 1.211 metros quadrados. No Banjai é possível fazer os mais diferentes projetos. O The Wall, por exemplo, é gravado lá, porque o espaço tem um pé direito alto. E ninguém confirma, mas há notícias nos bastidores de que o The Mask de Brasil poderá ser gravado em Guarulhos. Aliás, já foram gravados ali projetos das principais emissoras de TV e streaming desde o início do ano. O complexo de estúdios também atende ao mercado publicitário, audiovisual e grandes eventos, porque é possível criar as mais diferentes cenografias no local. Esse estúdio que você vê aqui é o de 6 mil metros quadrados. Recentemente foi realizada uma gravação com um cenário bem grande, mas que não ocupou nem um terço do espaço. Aliás, o Banjai, para os próximos meses, quer criar ali espaços para as produções, fora dos estúdios, onde elas possam instalar ali as suas equipes de conteúdo, suas equipes de produção e também de direção. Para cada um dos estúdios, há toda uma estrutura para camarins, salas de apoio à produção, para maquiagem, caracterização e outros processos. A chegada de um novo estúdio é sempre bem-vinda e um sinal de investimentos no setor. Mas o Brasil ainda aparece em desvantagem na América do Sul, quando o assunto é audiovisual. Muitas produções são realizadas na Argentina, porque lá incentivos fiscais fazem o preço ser extremamente competitivo. E é o caso, por exemplo, do próximo programa do Tom Cavalcante na Record. Será gravado em Buenos Aires, com direito a levar vários participantes e produtores para a capital da Argentina. E com tudo pago, com refeição paga, hospedagem paga e até custo de diárias. O Paraguai também entrou na disputa deste mercado, principalmente para o cinema. E, além disso, tem o México, que atrai muitas produções brasileiras, principalmente de realities, para as plataformas digitais. Ou seja, está mais do que na hora de se discutir com seriedade uma política que crie mais do que cotas de exibição, mas principalmente ações que incentivem a produção e aumentem a nossa competitividade. Atualmente, se discute aumentar a cota de produtos nacionais nas plataformas digitais. Os canais por assinatura já precisam exibir uma quantidade mínima de conteúdo brasileiro. Mas de nada adianta isso, porque esses conteúdos não são realizados aqui no Brasil. São realizados no México, na Argentina, no Paraguai. Muitos realities que você assiste aí, a equipe toda só escreve aqui. Porque tudo é gravado e editado lá fora, porque é muito mais barato. Essa é uma discussão importante que o mercado audiovisual tem que colocar imediatamente como sua principal palma. Continue aqui no NoPlay News, o canal do Vanuti no YouTube. Eu encontro você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.